E meus amigos, mano, olha esse dog, que coisa mais linda. Essa aqui, pra quem não conhece, gente, é a Zoe, né, Zoe? Quem é a Zoe? Quem gosta de morder tudo que vê? Quem gosta de acabar com as coisas dos outros? Que você é apenas um filhote e tá aprendendo a comer agora. Cachorro, mano, olha o olho desse cachorro, gente. Que coisa mais linda. Zoe, tá preparada pra conhecer a casa hoje? Pra conhecer a Sky? Tá preparado pra conhecer todos os dog? Hum? Hum? Rapaziadinha... Oxi! Minha voz não tá saindo. É, bonitinho! Bonitinho, né? Ah, eu tentei falar duas vezes, não consegui, mas... Rapaziadinha! Rapaziadinha! Essa aqui é a cachorra da minha irmã. Ela se chama Zoe. Ah, não, cachorra da minha irmã, não. Que isso, não é ele? É a cachorra da minha irmã. Minha irmã é dona, né? Minha irmã é dona desse cachorro aqui. Mano, bonitinho, né? É um husky, né? É um husky que sai assoviando. É, né? É? É? Mentira. Husky se sevilhando. Mano, é um... É um filhotinho, rapaziada. Só que eu nunca trouxe pra casa, até porque ela não tinha tomado vacina ainda. Aí é perigoso. Aí é perigoso porque tem outros animais aqui em casa. Só que agora ela já tomou todas as vacinas. E agora a cachorra da minha irmã... Não, não. Isso é muito estranho falar isso. Isso é muito estranho falar isso, mas... É... A Zoe, da minha irmã, né? Ela... Ela veio aqui em casa hoje pra me mostrar pra rapaziada. Você nunca tinha visto, Renan? Larga o dedo. Nunca tinha visto. Não? Não. Mano, todo mundo sabia que a Zoe existia, né? Minha irmã postou um vídeo no canal dela. Só que ninguém nunca tinha visto ela. Nunca trouxe aqui em casa. E agora eu trouxe ela lá pra vocês conhecerem e pra rapaziada conhecerem. Você nunca tinha visto também, né, Coronado? Eu tinha. Pequenininho. Ah, eu vi no primeiro dia que ela pegou, mas ela nem andava nem nada. Só ficava no colo. Que... Porque eu não tinha nem pôr no chão. Nossa. Me gostou dos pelos. Mano, solta muito pelo esse cachorro, né? Ô, esse cachorro, essa cachorra, né? Ela é uma cachorra da neve. Ela... Ela vive na neve. Tipo, ela gosta muito de gelo. A brincadeira dela nem é jogar bolinha e ela buscar. É você dar uma pedrinha de gelo pra ela. E ela fica, tipo, comendo gelo. Tipo, brincando com gelo porque é um cachorro da neve. Eu já vi vários vídeos no YouTube desses cachorros rosquissais. Estou viando? É... Dentro de geladeira, dentro de freezer. Verdade. Dentro de banheira de gelo. Porque esses cachorros sentem muito calor. Vou fazer uma 10 pra ele. Nossa, eu quero, mano. Posso fazer aquela simulação? Pode. Simulação. Ah, você deu o aplicativo. Você gosta do Léo da Hornet? Oxi. Ela... Mais ou menos. É, mais ou menos. Ah, titia. E como que é o latido dela? Tipo... Ah, tinha que fazer ela latida aí, né? Ah, tá. Lat. Ah, não sei fazer latido. Como que você fala, cachorro? É daqueles cachorros, galera. Dá pra fazer aquele penteado muito louco. Você tem que fazer isso nela. Mentira! É da mesma marca. É da mesma marca de cachorro? É a coisinha mais linda. Você já viu isso? É de remato. Massa, né? Bonito o olho dela. É bonito, né? O Jamie tem um. Ô, James, mostra o seu pra ele. Como que você chama a sua? Tem a do Jamie. Vou mostrar uma foto depois dela. É louco, é. É isso? Cara... É essa foto aí, rapaziada, que vocês estão vendo. Você tem tipo um negócio na tese. É uma rola? Ah, esse que tem também, ó. Olha isso aqui, pai. Mano, vamos descer ela? Zoé! Ó, seguinte. Zoé. Eu trouxe ela com coleira, gente. Só que ela não é acostumada a ficar com coleira. Vem cá. Você é pesada, hein, fia? Ela não é acostumada a ficar... Olha, parece um bebezinho. Parece um neném. Ela não é acostumada a ficar com coleira. Ela nunca nem ficou com coleira. Então, eu coloquei a coleira nela. Pega a coleira dela pra mim, Felipe. Mano, eu coloquei isso aqui antes de começar o vídeo. Mas quem disse que ela para com isso aqui? Ela come. Ela come tudo. Então, mano, vou descer lá. Vou mostrar pro povo. Aí, ó. Tá vendo? A cachorrão vai pegar você aí, meu cachorrão. Tá vendo? Ah, tá. Eu tô comendo a Mona Lisa só, tá ligado? Mano, se a Mona Lisa pegar a Zoe já era, meu parceiro. E o Ramin, então? Não, o Ramin já era. Mano, eu acho que não tem nem como. Ela encontrou o Rambim, tá ligado? Eu acho que pra Sky dá. Cadê a Sky? Ô, meu parceiro. Bom? E aí? Rapaziada, vou soltar ela aqui no quintal de casa. E vamos ver qual que vai ser a reação dela, tá ligado? Ela nunca veio aqui pra casa, ó. Zoe, olha o tamanhozão do quintal aqui pra você correr. Sabe a sua energia? Você tem que gastar tudinho hoje, tá bom? Eu... Como ela é filhote, ela tá meio acanhada. Mas eu acho que daqui a pouco ela vai se soltar. Vai, vai. Vamos ver. Vai conhecer a casa, minha filha. Já começou a frear o ambiente. Vai conhecer a casa. Ó, cheirando, cheirando. Tem cachorro aqui. Ela nunca viu outro cachorro? Ah, vixi, não sei. Acho que não, hein? Eu não... Então ela não sabe o que é um cachorro. Ó ela. Ô, não sei isso, é um lobo. É um lobinho. Não parece um lobinho? É um rosto chibreano. É, um rosto chibreano. Aí, ó. Mano, ela tá se soltando, rapaziada. Vem cá, é menina? É menina, chama Zoe. Zoe. Zoe? Zoe. Zoe. É o nome da filha do Rihanna, né, mano? É Zoe também. É Zoe? É Zoe também. Vem, Zoe. Vem, Zoe. Olha, rapaziada, tá se soltando. Ai, coisa linda. A bicha tá com o rabo assim, ó. Já tá, já? Bonito, né? Olha, tá cheirosa, velho. Olha esse olho, tio. A Mona Lisa, assim, quebra. Quebra. A Mona Lisa tá aí? Ela não tá, mano. A Mona Lisa vai chegar... Não, não, não. Não, ela é muito pelo. Não, eu vou levar ela embora. Não vai, não vai. Deixa eu levar, por favor. Ela gosta de gelo? Muito. Você tá lá no friso? Pega gelo lá pra ela. É da raça do Husky gostar, né, mano? É. Você é linda. Olha essa camiseta. Olha a camiseta. Léo, bonito, mano. Ela é linda, né, mano? Quantos meses ela tem? Mano, ela tem, eu acho que uns quatro meses, que ela acabou de sair da vacina. Ah, não é? Ela tomou todas as vacinas. Então, por isso que ela pode, senão o cachorro, galera, é cachorro mais... Ela era muito pequenininha. Muito pequenininha. Mano, ela era bem pequenininha. Agora que ela cresceu. E olha o tamanho que ela já tá. Você vai deixar ela aqui agora, que ela cresceu, que ela já pode ficar aqui? Olha, você vai deixar aqui como o outro pé. Então. Tem a Sky, tem a Mona Lisa, a Zoe agora. Eu não sei se eu quero essa responsabilidade pra mim. Porque eu sei que você cuida do seu cachorro e você trata com o filho. Só que, mano, é muita responsa ter um cachorro. Eu já tenho dois. Eu já tenho dois cachorros. Vou colocar o que vai acontecer com a Zoe. Ela vai entrar na piscina, ela vai sair, ela vai rolar naquele barro ali. Aí ela vai bater na porta do seu quarto. Na hora que você abrir, ela já vai subir na sua cama. Vai rolar um ótimo. E você vai ter que abraçar ela, pai. Tá louco. Não vê esse lado, não pode trazer. Porque como você vai cuidar, a gente só vai dar amor. Isso é verdade. Então, pra mim, é ótimo. Eu só gosto da parte do amor. Quem cuida da Zoe, na verdade, é meu irmão, né, Felipe? Na verdade. Meu irmão, ele cuida da minha coruja. Do zoológico inteiro. Meu pai amado. Zoe, você tá viva? Cadê a Zoe? Cadê a Zoe? Deu atenção aí, morreu. Foi dois segundos. Cadê o cachorro, Felipe? Foi dois segundos. Sumiu. Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Ela tá aí? Vai sair aqui? Vem cá, Zoe. Zoe, a gente tá. Tá aqui, ó. Zoe. Ela já soltou, já. Ela já tá soltinha pela cara. Mas eu tenho que parar no freezer. Vamos levar ela na geladeira? Vamos levar ela ali perto da geladeira, ver se ela gosta? É que ela entra no freezer mesmo. Eu acho que ela entra. Tipo, eles gostam. Você nunca viu? O vídeo. Pegou. Mano, vamos levar ela perto da geladeira. Fala do negócio na boca. Só comer a geladeira. Oi, Zoe. Foi muito linda, meu. Vamos na geladeira? Vamos na geladeira? Vem, vamos na geladeira? Tá linda, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, carinha, gela. Mano, vamos... Cheira aquele de baixo, cheira aquele de baixo lá. Vem. Zoe. Vai lá dentro. O que eu te disse aqui? Anel. Olha, ela lançou habitat natural. Zoe. Tom, gelidão. Mano, ela tá assustada. Ela tá tipo assim, ó. Acho que ela falou mó frio. Ó, pega o gel. Olha lá. É a roupa. Eu gosto nenhum. Mas ela gosta. É linda, mano. Mas é linda. Mano, mas eu acho que você tinha que querer essa esponja dela pra cá. Por mais uma vez na semana. Porque, mano, é muito gostoso. Ah, não. Uma vez na semana até grava. Mas quem quiser deixar uma semana em casa... Você cuida? Eu cuido. Cuida? Ai, ela dormiu comigo. Mano, dá um banho nela. Dá aquele banho. Cadê a cobra? Minha cobra sumiu. Lá na casa antiga, na casa do lago. Eu acho que o único momento que ela correu feliz e não gravou. Que ela vazou. Aqui ela correndo feliz e solta pela casa. Mas o que eu acho que eu vou fazer... Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Como que esse é o vídeo mais a rapaziada conhecendo ela... Olha o vídeo. Como ela conhecendo a casa. Todo mundo vendo ela. Ela tá descobrindo aqui, ó. Onde que dá pra ir. Onde que pode correr. Coloca uma GoPro uma hora nela pra gente ver o que ela faz na casa. Sem a gente estar dando carinho, tá ligado? Você ia falar isso? Que eu tava preparando o público. Ah, é? Ah, vai lá. Como ela tá conhecendo, né? O próximo vídeo vai ser colocando uma GoPro nela. Por quê? Sorry. Eu vou... O que eu vou fazer? Colocar uma GoPro nela. Porque ela já vai estar mais soltinha. Tipo, deixa ela solta pela casa. Onde que ela sobe. Não, tá saindo pelo até agora de mim. Não, Vê. Que isso? Ela solta muito pelo. Que isso? Ela é muito peluda. O bom é que hoje tá nublado. Por isso que eu acho que ela não entrou na geladeira. Tá mais fresquinho hoje. Porque quando tá quente... Mano, você pega... Lembra, Felipe? Quando eu fiz uma bacia de gelo. Ela nunca tinha visto tanto gelo na vida, né, Felipe? Eu joguei assim, ó. Ela ia, pegava um e corria. Ia, pegava outro e corria. E ficava brincando com o gelo. Ela ficava batendo na pata, assim, né? Ela ficava assim... Mano, sabe criança brincando na água, assim, ó? Ela batia a patinha na água. E, mano, ficava brincando. Dá trabalho, né? Eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Que eu... Eu pra mim cuidar. Eu dou amor e carinho. Eu dou. Só que a pai... Assim aí, vai assim, ó. Assim, ó. Vai, vai pro seu pai, vai. Assim. Eu adoro amor e carinho. Só que ela some, ó. É que ela tá conhecendo a casa. Você pediu ela conhecendo a casa? Ela já tá conhecendo a casa sozinha. Deixa ela conhecer a casa, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma GoPro. Agora eu já vou preparar tudo pra gente gravar um próximo vídeo, mano. Porque eu não consigo ficar correndo atrás do cachorro pra ver o que ele tá vendo. Ó, sumiu. Foi lá pra lá, ó. Foi. Danizinha, então você quer ficar com as dois? Eu quero. Mesmo? Uma semaninha. Não, um dia. Eu deixei ficar um dia. Um dia? Um dia. Ah, não. Você vai ficar melhor ou você for não falar? É. Não, ficar... Nossa, porque filhotinha é coisa mais gostosa. É, depois que cresce o bagulho fica louco. É, aí você dorme aqui no ouvidinho. Ai, delícia. Parece que ela quer mesmo. Ai, olha lá. No ouvidinho. Ai, mais delícia. Eu lembro. E ela ficava mordendo aqui, ó. Agora cresce e não olha a nossa cara. Por isso que adolescente não tem vergonha na cara. Isso é verdade. Ela falou tudo. Ai, desentendido. E a Sky tá onde? A Sky... Ela não liga pra gente. Ela tá aí. Ela tá por aqui? Ela tá. Ô, bebê. Vem aqui. Vem, vem, vem. Olha ela correndo. Olha ela correndo. Ai, que coisa gostosa. Mano, olha esse cachorro. Ele é tentado. Imagina uma GoPro em cima dele. Vai durar dois minutos. Mano. Ah, você vai dar uma bola de sinuca pra cachorro... Quero ver pegar. Quebrou os dentes. Não tem nem como. E aí, cansou? Cansou? Mano, esse cachorro é muito bonitinho, véi. Muito bonitinho. Cagando? O leu é o cara mais inteligente que eu conheci na minha vida. Nossa, eu tenho um papacaio, eu tenho uma coruja, eu tenho um cachorro, eu tenho não sei o quê, mas ele não cuida de nenhum. É, presente, véi. Ah, presente, você não vale. Mas se quiser me dar um bichinho legal, eu também quero. Eu cuido. Né, Felipe? Ó. O Felipe que cuida dos animais, né, Felipe? A minha coruja, meu irmão cuida. Nossa, eu cuido muito bem. A minha coruja não é mais minha coruja, é a coruja do meu irmão. Porque eu faço bem coruja. Ela, ela, ela quase faz assim pra mim, ó. O único bicho que, o único bicho que tu cuida é o coronado. Eu vou comer picanha, onde... E é o Judas ainda, ele leva, né? Mas tudo bem. Não, esse daí eu cuido certinho, né? Certinho. Do alimento, do comida. Amor e carinho. Às vezes eu dou... Ele dorme aqui no ouvidinho, ai que delícia. Ele nem marri, tutinha. Vai, gente. Jô, hein? Ela nem olha, ó. Ela é muito filhotinha, gente. Vou deixar ela soltinha pela casa, conhecendo os ambientes. Eu vou tentar fazer um potão de gelo pra ela, pra vocês verem ela entrando no gelo. Porque não... Mano, é um animal, né? Tipo... Não tem como eu pegar ela e colocar dentro da geladeira. Não tem como eu pegar ela e colocar dentro do pó de gelo. Eu tenho que deixar ali. Ela ir lá, se sentir confortável, e entrar, tá ligado? Igual o dia que eu fiz uma piscininha de gelo, ela mesmo vinha, batia as patinhas. Era da hora, tá ligado? Agora você pegar ela e colocar lá dentro, eu acho que ela não vai querer ficar, porque vai dar um choque na cabeça dela, que ela não vai entender nada. Rapaziadinha, acabei de pegar as oi. Tá exatabar essa menina. Eu tinha uma thumb com ela bem bonitinha. Olha que o cachorro é ralado ainda. É fogada, né? Não, ela é de boa. Mano, uma... Mas não é loucura assim, ou não? É. Eu lembro que do coffee tem um dessa, né? Tem. Aí parece que ele viajou, nunca mais conseguiu pegar. Não, porque ficou muito tempo fora. Eu acho que essa cachorra se apega muito a quem cuida, tá ligado? E aí... Eu acho que ele deixou num lugar que ele foi viajar pros Estados Unidos. Sim, deixou num... Naqueles lugares que cuida mesmo, gente. Que cuida. Aí parece que na hora que ele... Eu não sei. Mas eu tô falando errado, coffee, desculpa. Mas aí... Parece que na hora que foi pegar, o cachorro tava, tipo, bem... Agressivo. Bem de agressivinho. Mas... A Zoya é um neném ainda. É, meu Deus do céu. Mano, pensa o cachorro pesado. Quer segurar um pouquinho? Eu quero. A Danie adora. Deixa ela subir continho. Ela quer levar pra casa. Eu quero. E aí, Renan? Ela tá cheirosa. Eu tô doido pra dar um cachorro pra Danie. Ela tá, só que agora acabou de sujar tudo. Eu tô doido pra dar um cachorro pra Danie, mas ela não quer. Amor, não vou ter tempo. Ah, mas na hora que você menos esperar, eu vou chegar com o cachorro. Capé a língua, capé a língua. Ela é muito linda, né? Gente, é muito linda. É muito gostoso ter cachorro. Ó, ela... Ah, me dá um beijo. Tira a mão. Você vê o olho dela, que é um olho de uma cor ou de outra? Ah, é bonita, né? É linda demais, olha isso. Ela tem um formato de cachorro, né? Tem. É verdade, é formato. Tipo, sabe, o cachorro do boquinha não é cachorro, né? É um fosquinha. É um bagulho louco. É muito bonito. Parece um lobo, né? Parece um lobo. Eu quero pela graça. Você quer ver? Daqui dois dias. É, mano, ela cresce assim, ó. Ó, vamos ver. É verdade, né? Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Ela caga pra nós? Você não soltou ela ainda aqui, não? Soltei. Ih, ela tava aqui como se fosse em roupa. Ela tá com o pelinho curto. Vem pra cá, vem. Soltei. Eu não queria dela com a Sky. Eu não entendo como que funciona ela. Porque, eu falei, como que você chama ela? Assim, ó. Vem cá. Ela chamou de... Tipo, ela... Ela achou o copinho de água dela. É importante ter a vacina, né? Um dia, né? Vem pra cá, vem. Então, você não chama ela. Ela não te obedece. Ela quer meio que é igual a Sky. Acho que ela tem profissionalidade própria, né? É. Mas é bom você fazer um treinamento agora, enquanto ela é filhote. É, né? Senão, ela caga na sua cara. É, né? Você vai chamar, ela não vai nem entender. O meu chama, eu já mandei sentar, ele senta. O bicho é louco agora. É? Eu treinei com petisco. Boa. Vendo vídeo no YouTube. Agora vem cara, neném. Cara, isso tá bom. Que cachorro, cachorro, né? Cachorro, tem cachorro. Boa. 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 Olha lá, Sky 2. Olha, já vai assim com a cabeça, já. Caio, levou isso aqui pra nós. Vixe, agora ferrou. Agora não tem como pegar de volta. Perdiu. Aí, achamos um jeito de gastar energia do cachorro. Olha, nossa, ele é errado. Já, já ele para. Tem que ver aí. Ah, para. Já sujou todo. O que é que vai para a terra, né? Uou! Não é tão bonitinho, é? Tá, eu não entendo nem nada. Vocês vai dar ou não vai dar a bola? Eu vou. Olha, fingiu que quem não queria nada... Enganou, meu Deus do céu. Aí fala, o que vocês querem fazer? O que é o pé, o que é o pé? Não, o cachorro gosta de... Olha, vai girar na terra, né? Cansou? Oh, mijou. Nossa, é muito bonita, né? Zoe. Bonita, tá mijando. Ela tem já, ela tem tipo casinha, essas coisas já. Lá na casa da minha mãe tem? Aliás, isso é legal, né? Isso é legal, né? Isso é um presente, né? Mano, eu gravei esse vídeo falando sim pra tudo. É esse vídeo, coloca aí, mano. Deu um milhão. Eu comprei aquele... Casinha, bichinho. Não, como chama aquele cachorro peludinho? Que eu dei pra Nath? Spitz. Spitz alemão. Poxa vida, meu irmão. Eu falei assim... Eu falei assim, tudo que o cachorro vai tocar, eu vou comprar. Meu irmão, o cachorro vai fazer assim, ó. Gastei, hein, moço? Rapaziada, então é isso. Eu já vou colocar a GoPro nela pra você ver a visão da Zoe. É uma visão diferente, eu quero ver se ela vai brincar com gelo, se ela vai entrar dentro do freezer, se ela vai correr atrás da bola ou se... Mano, não vai ver o que que ela vai fazer, tá ligado? Nem eu vou conseguir ver na hora, só na hora que o vídeo estiver pronto. Então é isso, se você gostou desse vídeo da Zoe, deixa muito o seu like. E se você quiser que ela veja também a Mona Lisa, que eu tenho um pouco de medo, e a Sky. Você vai tacar ela. Mano, a Mona Lisa aqui do céu. Ela é um pitbull encurtado, né? Não, mas você sabe que a Sky briga com todo mundo, a Mona Lisa é a única que não briga. Ela é a única que fica quietinha, os cachorros vão brigar com ela porque ela é grande. Então, a Mona Lisa, ela é a única bobona que fica lá e os cachorros vem brigar com ela. É mesmo. É isso, ela fica lá, é algo assim, ó. Aí os cachorros vem e ela... E aí? E ela... Ai, 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 Juro, eu fico puto, tô muito com medo. Mano. Vem, Zoe. Zoe, vamos colocar a GoPro aqui pra nós ver o que você tá vendo? Olha ela, só vendo. Vem, cara. Ah, chegou o menino. Olha quem tá aí. Ixi, sumiu no mato. Tá lá pra cima, meu. Não, cê tá ali, ó. Tá? É o cachorro. Vem pra cá, ó. Vai ver se cai. E aí, nego? É o lobão branco. Bonito, né? Então é isso, rapaziada. Vamos colocar a GoPro nela. Vou deixar nesse vídeo pra você gostar, deixa o like, valeu, falou e fui.